E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô dais? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei pra vocês como seria o Nanomech Supremo. Sim, o Nanomech Supremo é um negócio tão da hora que, cara, eu decidi fazer aqui um vídeo todo sobre ele. Então se liga aí, tem muita coisa da hora. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, eu acredito que a maioria que conhece o Nanomech, mas pra quem não conhece, ele é um pequeno e estranho alien introduzido lá no filme Live Action do Ben 10, que é o Ben 10 Invasão Alienígena. E depois ele foi apresado como um alien canônico no desenho a partir de supremacia alienígena. Os seus poderes incluem ser pequeno, ele pode diminuir para tamanhos microscópicos, ele tem o disparo de bioeletricidade, ele também voa. E o poder que eu acho mais interessante dele, que é a adaptação, que permitiu com que ele copiasse os tentáculos da rainha nanochip. E também que ele conseguisse quebrar o circuito do robô Stalker, né? Que é aquele robô que o Will Waringa mandou pra derrotar o Ben lá no episódio de videogames no começo de supremacia alienígena. E bem, o Nanomech é um dos áreas mais legais de Ben 10. Afinal, o seu conceito é ser um híbrido, que é incrível, né? Tipo, ele ser meio zangão, meio humano, né? Mas vendo que até mesmo a sua habilidade mais poderosa, que é a adaptação, ela foi usada tão pouco, aí é meio pai, né? Eu queria muito ver o potencial completo do Nanomech usando a adaptação dele. Mas a gente pensar assim, e se durante o supremacia alienígena nas apareções dele, o Ben decidisse usar a função evolutiva nesse alienígena, pra ver se ele conseguisse melhorar, tá ligado? É o que exatamente seria o que aconteceria com o Nanomech Supremo. E sim, esse é um assunto que já foi falado num vídeo aí de perguntas e respostas. Não lembro exatamente qual foi, mas se eu conseguir achar, eu vou deixar o link dele aí no card. Só que, assim, ele recebeu uma resposta muito simples, entendeu? Eu tô aqui nesse vídeo, eu vou expandir, eu vou explorar mais o que poderia acontecer com essa forma. Bom, primeiro, pra gente definir um supremo do Nanomech, a gente precisa definir o que é o Nanomech em si. Bem, esse alienígena, a gente sabe que ele não existe de verdade na natureza, como qualquer outro alienígena. Ele é uma mistura do DNA humano do Ben com o DNA óbito dos Nanoships. Nunca nos foi confirmado o porquê do Omnitrix ter decidido fazer essa transformação ser uma fusão. Mas a teoria mais aceita é que o Omnitrix, ele fez isso por causa que ele julgou o DNA puro de um Nanoship perigoso demais pra ser usado pelo Ben. Tipo, já que isso faria com que ele fosse controlado mentalmente pela rainha Nanoship. Então, como uma forma de defesa aí, né, pro Omnitrix fazer com que o Ben não fosse controlado nessa transformação, ele deu os genes humanos do Ben pra o alienígena, entendeu? Pra que ele pudesse resistir ao controle da rainha com a individualidade mental que os humanos têm. Afinal, como o próprio Nanomech falou, os humanos nunca desistem. E a propósito, o Derek, ele falou que o Nanomech não é um híbrido de Nanoship com o humano. Mas, na real, ele é o ápice do Nanoship evoluído que o Omnitrix fez. Isso é só uma forma que ele enxerga a situação do Nanomech, tá ligado? Já que ele e muita gente por aí não gostam dessa ideia de que ele é um híbrido aleatoriamente do Omnitrix, sem uma boa explicação. Mas veja bem, e se eu te dissesse que tudo isso que ele falou sobre o Nanomech ainda pode ser adaptado na lore do alien? Por exemplo, ele falou assim, que há uma comédia em Nanoships que se adaptaram pra viverem sem uma rainha e terem a sua individualidade. Nossa, parece que eu tô falando um pouco, meu híbrido. E aí se tornaram parecidos com o Nanomech, fazendo uma civilização. Devemos lembrar que os Nanoships, em essência, são parasitas que habitam corpos humanos. Já que a rainha, ela precisava de um hospedeiro pra criar os Nanoships, né? Por isso que ela foi hospedada lá no corpo do Victor Valdos. É possível que depois de tanto tempo manipulando a matéria orgânica em corpos humanos, eles coletaram genes humanos e usando a sua adaptação, eles puderam despertar esses genes pra copiar o Nanomech. Da mesma forma que o Nanomech despertou os genes necessários pra copiar os poderes de tentáculos da rainha Nanoship. Isso também explicaria os Nanomitas, que eles são os Nanoships da Dimensão 23. Já que, segundo o Derek, o Naniquinho, que é a versão do Nanomech do Ben 23, é uma amostra de um Nanomite, que são uma espécie de micromáquinas humanoides daquele jeito. É possível que, diferente dos Nanoships, os Nanomitas descobriram os benefícios dos genes humanos sem a ajuda do Ben e se adaptaram pra qualquer forma humanoides sozinhos se livrando da sua rainha. Então, quando o relógio do herói obteve a amostra genética dessa espécie, eles já eram iguais ao Nanomech. Aí, seguindo essa linha de raciocínio, o ponto de vista do Derek, do Nanomech ser uma espécie, o ápice evoluído dos Nanoships, não seria totalmente errado, por causa que adquirir o DNA de seus hospedeiros humanos seria o ápice dos Nanoships. Todavia, é errado ele desconsiderar que o Nanomech não é híbrido. Então, por isso, dá-se a usar a lore dele, mas aplicando mais lógica na parada, tá ligado? Dá pra aceitar alguns pontos do que ele falou, só que não todos, por causa que ele desconsidera a vibe original, né? Tipo, a lore original do Nanomech quer ser um híbrido de humano com Nanoships, entendeu? E o próprio Duncan Roleal, ele também confirma que o Nanomech é um híbrido de humano com Nanoships. O Duncan é o co-criador da série, a gente tem que acreditar, tem que dar mais credibilidade à palavra dele. Aí, outra coisa interessante é que foi questionado uma vez o que aconteceria se outro ser que não fosse humano e que tivesse o Omnitrix virasse o Nanomech. Ele seria metade desse outro ser ou metade humano? Bem, seguindo a premissa que o Nanomech é híbrido humano graças ao ápice, a segurança do Omnitrix, então, de fato, mesmo se qualquer outra espécie virasse o Nanomech, ele continuaria sendo um ser humano também. Mas parando de falar de como o DNA Nanoships é adaptado ao humano, agora vamos falar, de fato, do DNA humano um pouquinho, assim, pra aprofundar mais. Eu tenho certeza que todos lembram do vídeo do Humano Supremo, onde foi descrito os poderes que os humanos de Ben 10 têm e como iriam se adaptar ao pior cenário da Terra. Caso você não tenha visto esse vídeo, vou deixar aí no card, beleza? Que é muito importante que você veja pra você entender aqui contextualmente. Mas embora tudo naquele vídeo ainda seja válido, tanto que foi aquele Supremo que a gente usou como base pra fazer o humano Ultra Supremo, que se você também não viu esse vídeo, também tá aí no card, é interessante a gente fazer esse vídeo aqui sobre o Nanomech Supremo, pois falar de um Supremo com genes humanos, e isso abre espaço pra dar uma repaginada no conceito do humano Supremo, já que o autor dele o considera um super saadinho 4 mal desenhado, né? E não parece tão bom assim para um conceito legal como esse. Basicamente, dando um resumo, os poderes dos humanos em Ben 10 são o quê? São a afinidade mágica, o gene mutante, que poderia dar poderes anormais, a compatibilidade genética com alienígenas, permitindo a existência de muitos híbridos, né? Fazendo comuns humanos com descendência alienígena, que na verdade, ó, vou corrigir um erro aqui, que é confirmado pelo Kevin lá no Força Alienígena no episódio 3, que é o episódio do tempo fechado, né? Que a gente disse no vídeo original do humano Supremo, que foi o Vô Max que falou isso, mas isso aí foi o efeito Mandela, tá ligado? Ele pensou que foi um personagem, só que foi outro, né? Foi o Kevin que falou, não o Vô Max. E aí muitos falam isso aqui, isso é mentira por causa do Redcon de Homem-Invest, tá ligado? Porque afinal, o Alan, ele não é mais filho de alienígena, né? De humano com pironita, não. Ele é um híbrido por causa dos negócios lá do Cervantes. Todavia, o Kevin, ele não citou o Alan naquela cena. Ele também citou a Gwen, né? Por causa que tem a descendência anodita. Além de termos outros exemplos, como a Esther, o rei dos Eternos em Homem-Invest, né? O Joseph Sadwick, que depois dele tomar aquele soro, e como confirmado pelo Derek, ele virou um híbrido de alienígena, ou seja, a fase que mostra que a hibridização só acontece por causa que o DNA humano iria aceitar os genes alienígenas de qualquer forma, seja por reprodução ou transmutação. E o controle genético pra ativar e desativar a sua metade alienígena. Há também mais uma habilidade que não foi especificado muito bem, que é o poder da mente. Enquanto magos, mutantes e híbridos existem na espécie humana, a maioria dos humanos não tem nenhuma habilidade, e por isso que eles compensam com o uso do cérebro. Não necessariamente apenas usando sua inteligência científica, né? Mas eles usam como inteligência estratégica, né? Ao se adaptar a situações adversas e usar o ambiente e equipamentos a seu favor. O ápice humano do Omnitrix totalmente teria todos esses poderes e habilidades. Enquanto o cenário de um apocalipse com inverno nuclear seja uma boa representação do pior cenário possível pra humanidade, as adaptações que eles ganharam não parecem muito interessantes. Primeiro, o negócio do macaco. Enquanto os humanos despertam gêneros de ancestrais primatas, seja interessante. Mais tarde, foi criado o humano primordial, que ele também já foi mostrado num vídeo aqui do canal, se você não viu, tá aí no card. Então, em vez de pelo e cabelo, né? Ser o que dá resistência a frio pros humanos, vamos usar a sua densa carne e pele dura como chumbo, e um quente sangue nonoativo que manteria o seu calor externo. Afinal de contas, já vimos, né? Que no caso, como o Albido Supremo, que o Super Omnitrix dele fornece equipamentos pro Supremo. Ele tem aquele overcraft que ele usa pra voar. E com a humanidade começando pesquisas pra substituir a insulina por micromáquinas, que não seria incomum pra o seu Supremo. Esse sangue nonoativo também é a ciência, que deu os poderes mágicos melhores pro humano supremo, assim conectando melhor a ciência e a magia na evolução do humano, dando vezes brilhantes pro seu corpo, ao invés de runas desenhadas pelo corpo. Os seus olhos são bem maiores agora, pois muito provavelmente os humanos teriam essa adaptação pra aviar à distância. E obviamente a sua inteligência é aprimorada, o que é algo que é mencionado no vídeo original, né? Que a gente falou que ele teria tecnologia avançada, mas não foi bem especificado isso. Sem falar que ao invés de dar os poderes de absorção do Kevin a ele, é muito melhor dar um poder mágico, que o permitiria misturar os elementos biológicos ou inorgânicos que toca com o seu corpo com a hibridização mágica. É bem interessante isso. Bem apelão, mas, né? Bem interessante. Assim, o único pedaço de DNA que restaria dos osmosianos seria o componente genético que os dá poderes, com nenhum dos genes dos próprios osmosianos que se perdem na evolução. E agora que o seu sangue não é ativo, ele pode usar as micromáquinas do seu sangue pra restaurar a forma de vida em seu planeta e restaurar o ambiente, o que eventualmente faria evoluir mais. Assim ficamos com os seus poderes humanos, seria a condição física atlética, né? Aí teria também a adaptação comportamental, ele teria ingenuidade com equipamentos, também teria a afinidade mágica, como eu falei, a compatibilidade com a hibridização, o controle genético e também as mutações. Mas isso seria só alguns. Não seriam todos que teriam esses últimos dois poderes. Aí o humano supremo, ele teria condição física aprimorada, teria sobrevivência espacial limitada, teria capacidade cerebral avançada, sangue nanoativo, a manipulação de mana, a hibridização mágica, mutações espontâneas, e o fator regenerativo médio. Agora, o híbrido de humano com nanochip, a gente vai explicar ele agora. Mas que tendo explicado direitinho, né? Cada um dos lados do nanomec, vamos agora para o seu supremo de fato. Agora, agora, galera. Já deixa o like aí, que agora que nós vamos explorar mesmo o nanomec supremo. Assim como no humano supremo, os nanochips adaptados para serem parecidos com o nanomec, teriam de se adaptar ao inverno nuclear. Porém, diferente dos humanos, eles não têm nem tamanho, nem a força mínima para lutar contra as beijas mutantes nesse cenário. Por isso, a sua solução é encolher. Porém, o tamanho microscópico não é o suficiente, por causa que tem vírus e bactérias mutantes capazes de exterminar a espécie, em instante, eles existiriam lá também, tá ligado? Para ser com os predadores dele e tudo mais, que tem que ter isso, dando o pior cenário possível para eles ir lá e combater, e assim evoluir. Com a seleção natural da evolução, aqueles que pudessem encolher mais, iriam sobreviver e reproduzir, passando os seus genes para frente, enquanto os mais fracos iriam sendo dizimados, porque só os mais fortes sobrevivem. Aí, se adaptando de zangões para reis, esses nanochips despertam a capacidade da rainha de reproduzirem nanochips menores que eles, porém, inconscientes para que eles não se revoltassem. Eles poderiam fundir esses nanochips menores neles mesmos, assim como a Helena faz, para controlar melhor o seu corpo, se metamorfando para ficarem cada vez menor. Eventualmente, eles chegariam ao ponto mais seguro de seu pior cenário, o reino quântico, uma região da realidade extremamente pequena, onde a forma mais pura de energia existe, a energia quântica das partículas subatômicas. Isso lembra muito o Homem-Formiga, né, galera? Bom, naquele ambiente rico em energia, irão se adaptar para pararem de usar os seus disparos elétricos, e começarem a se aproveitar da energia quântica começando a produzi-la. Enquanto eles se adaptavam ao reino quântico, os seus genes humanos também evoluem e se fundem melhor com o DNA nanochip, ao ponto de eles serem distinguíveis e fundidos com seus poderes. A afinidade mágica dos humanos se combina com a energia quântica agora obtida, formando um poder que mistura a ciência com a magia. A sua metamorfose via nanochips menores, que eles se combinam com a adaptação natural desses nanomechs e a adaptação comportamental dos humanos, junto com o seu controle genético e os componentes genéticos osmosianos, formando um poder automático de adaptação reativa. Aí como poderes habilidades agora do nanomech supremo? Ele tem a criação de nanochips. O rei nanochip, o nanomech supremo, é capaz de produzir nanochips inconscientes menores do que eles, os quais ele controla mentalmente, ou ele subscreve a mente de outros nanochips, até os que se adaptaram para o nanomech, para controlá-los também. Unindo eles, ele pode formar qualquer coisa com os nanochips se metamorfando, tá ligado? Ou ele pode controlar a matéria com cada nanochip individualmente, reorganizando a matéria a nível subatômico. Ele tem um controle de tamanho, agora ele distorce no espaço ao seu redor. O nanomech supremo pode crescer também, se encolher, ele ainda tem o poder de se encolher, só que sem limite definido, podendo até mesmo ficar menor que partículas subatômicas. Aí a própria metamorfose se funde com seus nanochips menores em seu próprio corpo. O nanomech supremo pode metamorfar o seu corpo para qualquer formato que ele desejar. Ele tem uma adaptação reativa, ele tem o poder automático de criar adaptações em seu corpo a qualquer ameaça imediata a ele, com a metamorfose, controle genético, adaptação do nanomech, mutações espontâneas causadas pelo componente genético do osmosiano. Não há limites com esse risco para o quanto o corpo do nanomech supremo pode evoluir e sobreviver a ameaças. Ele também pode voar, isso é uma coisa óbvia, porque a própria forma normal dele já pode fazer isso. É porém, uma coisa que é aumentada é a velocidade, o jeito que ele pode voar pode ser alterado com a sua adaptação reativa. Aí ele também tem a magia quântica, que é a fusão perfeita da ciência na física quântica e a magia de Ledio Domain. A magia quântica usa energia quântica vinda da base da realidade para performar todo tipo de feitiços e bruxarias para alcançar basicamente qualquer efeito, tanto no campo da ciência quanto no campo da magia. Com esse poder ele pode lançar relâmpagos de energia, criar construtos, abjurar ferimentos, conjurar criaturas e objetos, obter informações e conhecimento, criar ilusões, manipular energias eletromagnéticas e radiações também, dividir e separar átomos, aumentar a gravitação na matéria, violar o limite entre a vida e a morte, controlar os elementos naturais e sobrenaturais, regular energia cinética e momento, e basicamente qualquer outro grupo efeito mágicos e científicos. Com a energia desses poderes, ele pode até mesmo criar os efeitos sobrenaturais para manter imensa força quando ele está encolhido ou não colapsar no próprio peso quanto gigante. Assim como no mecanormal, o supremo também pode ser aprimorado pelo mecamorfo galvânico a se tornar ainda mais poderoso. Bem legal isso. E como suas fraquezas, a magia quântica tem uma baixa quantia de possibilidades de como usar. E portanto, o Ben poderia ficar confuso com exatamente os expodentes, porque tem aquele negócio, o Ben tem que saber usar o alienígena para poder usar o potencial dele completo, mas como o Ben não manja muito em magia, aí vai depender, tá ligado? Depende muito do usuário nesse quesito. Aí ele sendo uma máquina orgânica, o nanomec ainda tem fraqueza à manipulação de máquinas com a do Ultra-T, embora possa lutar contra essa manipulação. Ou seja, depende se o mecamorfo galvânico é aliado ou não. Afinal, o mecamorfo pode aprimorar tecnicamente ou destruí-lo. Mas, então é isso, galera. Esse aí é o nanomec supremo, espero que vocês tenham gostado. Aí o vídeo ficou um pouco grande, mas ele tem muitos conceitos aí, que teve que misturar, como seria o humano supremo, que foi mostrado aqui no meu vídeo, e tudo mais, né? Já que o nanomec, ele é um híbrido de humano com nanochip, a gente teve que misturar os dois conceitos, e assim criar esse nanomec supremo. Comenta aí o que você achou, se você achou ele apelão demais, ou você achou que ficou de boa, ficou uns poderes bem interessantes, faz sentido aqui a lore aplicada. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, 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 seja membro, ative o sininho, falou e tchau!